Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais deputados. A gente chega ao término de mais uma sessão da primeira semana de votação do pacote de maldades. E o balanço que a gente pode fazer, em primeiro lugar, é que o pacote enviado pelo governo não vai ajudar em nada, nenhuma saída da crise. O que o pacote faz é derrubar, destruir, desmontar políticas públicas. Mas, numa proporção, que a economia feita com o desmonte dessas políticas públicas não é uma economia relevante para nada próximo a uma recuperação de caixa que o governo pudesse almejar. Pelo contrário, hoje, quando o governo desmontou a política do bilhete único, fazendo com que, a partir de agora, só aqueles que ganham até 3 mil reais tenham direito ao benefício, e, mesmo assim, o valor acima do qual incide o benefício passou de 6,50 para 8, ou seja, o usuário deixa de pagar 6,50 e passa a pagar 8 para cada entroncamento que ele faz, essa economia é inferior a que a gente poderia ter aprovado na terça-feira, quando votou a diminuição do salário do governador e dos secretários, e a bancada governista derrubou a nossa emenda de cortar 30% dos cargos comissionados. Derrubaram e a mesa fez questão de encaminhar bem rápido para não ter tempo de verificar o quórum, derrubaram porque sabem que é de lá da distribuição desses cargos que advém boa parte do seu poder, porque, na verdade, a crise do Estado é uma crise do governo pesão, mas é uma crise de governabilidade que não foi produzida só por ele, foi produzida por um grupo político que estabeleceu o modus operandi que hoje a Polícia Federal explicita de forma assustadora a maneira como sua principal liderança trabalhava, negociando subsídios fiscais em troca de joias, fazendo esquemas de lavagem de dinheiro e triangulações envolvendo o escritório de advocacia da sua esposa Adriana Anselmo. Hoje, o que a gente vive no Rio de Janeiro é a falência não só de um governo, mas a falência de um grupo, de um modelo que transformou o Estado do Rio de Janeiro num espaço onde opera uma forma de vale-tudo e onde sempre que os governantes acham necessário depositam na população trabalhadora as custas de uma governabilidade que favorece de forma descontrolada o andar de cima. o bilhete único quando foi aprovado e construído nessa casa deu margem para que o governo fizesse uma grande reestruturação tarifária em diversos transportes públicos. Hoje, tem ônibus que vêm de Maricá, tem ônibus que vêm de Itaguaí que circulam 60, 70 quilômetros e custam mais de R$ 10. A barca hoje custa em valores reais mais de 70% do que custava antes. O governo, quando aprovou o bilhete único, permitiu um aumento de 70% na tarifa da barca, argumentando que ia promover um reequilíbrio financeiro onde os usuários não seriam penalizados porque o bilhete único ia permitir esse reequilíbrio. Agora, o que o governo está fazendo é retirar a participação que dava nesse reequilíbrio. Sem dar nenhuma margem de transparência, não aprovou nenhuma das nossas emendas que permitiria que a população e os próprios deputados tivessem acesso às planilhas de custo, às receitas, aos números de usuários que transitam nos diferentes modais do transporte público no Rio de Janeiro. Isso não se faz por incompetência, isso se faz por comprometimento, comprometimento do governo e comprometimento da bancada governista com a FETransport. o que leva cada deputado a se comprometer com esse modelo a não querer transparência, a não querer votar aqui uma lei que tire da FETransport o controle do bilhete único, o controle do Rio Card. Isso, cada deputado sabe e quem sabe em algum momento a Polícia Federal nos desvende. porque é evidente que o que move essas opções políticas não é o interesse público, que o que move essas opções políticas não é a busca por transparência, o que move essas opções políticas é o comprometimento. Nós não temos nenhum tipo de participação nesses acordos entre o governo, entre a FETransport, entre as concessionárias privadas de serviço público que estão fazendo com que a população do Estado do Rio de Janeiro seja cada vez mais penalizada por tarifas altas e agora seja mais penalizada ainda pelo corte do bilhete único. A bancada do PSOL tem um projeto de que a gente renegocie com as empresas concessionárias de transporte enquanto durar a calamidade pública uma redução de 30% na sua taxa de lucro que hoje gira ao redor de 10%, 12% no cálculo da tarifa. Vamos reduzir para 7%, para 6%, para 8% enquanto durar a calamidade, enquanto o desemprego estiver crescendo, enquanto a economia estiver em depressão, enquanto o governo não estiver conseguindo pagar os salários. O governo, a mesa diretora e a bancada governista não querem votar. Não querem que as concessionárias sofram uma diminuição de 3% na sua taxa de lucro. Mas querem que o usuário de barca que ganha acima de 3 mil reais não possa mais contar com um bilhete único. Mas querem que o usuário de barca, mesmo aquele que ganha até 3 mil reais, tenha um aumento na parte que paga da tarifa de quase 30%. Hoje, o que a gente assiste nessa casa são as últimas movimentações de um governo que deixa um legado de destruição e desmoralização para o Estado do Rio de Janeiro. Aliás, legado que não é muito diferente do que estamos assistindo no plano nacional, onde o presidente da República faz lobby para que um ministro seu possa ser beneficiado com a compra de um apartamento numa área considerada patrimônio histórico da humanidade. De um governo onde a maior parte dos ministros do partido do presidente são investigados por grandes esquemas de corrupção, onde o presidente do Senado é réu por peculato, agora com a anuência do Supremo Tribunal Federal. Se enganam aqueles que acham que empurrando com a barriga vamos sair dessa crise. O que está acontecendo no Brasil e no Rio de Janeiro é o aprofundamento de um cenário onde o desenrolar do momento que vivemos é imprevisível. Esperamos que não seja a tragédia e esperamos que essa tragédia não aconteça na próxima segunda-feira porque o nível de tensão construído pelo governo Pesão deixou a situação no Estado do Rio de Janeiro imprevisível. Esperamos que o governo tenha a responsabilidade de encontrar uma saída negociada para que a porta da Assembleia Legislativa na segunda-feira não volte a se transformar numa praça de guerra.